Já faz um bom tempo que você não explora outros mundos além da Terra, para ver como seria viver em cada um. Eu estive pensando durante um tempo e descobri que há 40 anos-luz da Terra, há um candidato até que promissor para uma habitabilidade. Esse é Gliese 12b, um mundo que se parece muito com Vênus, algo que talvez não pareça ser uma boa notícia de começo, mas ele é diferente. Suas temperaturas são mais amenas e talvez você poderia viver aqui com mais tranquilidade. É isso que vamos ver. Eu sou o Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E hoje, prepare-se para conhecer esse mundo estranho, promissor e cheio de mistérios. Localização, constelação de peixes, 40 anos-luz do Sistema Solar. Esse exoplaneta ainda é novo. Foi descoberto em maio de 2024 e pouco se sabe sobre ele ainda. Mas com certas observações, algumas coisas podem ser consideradas. Primeiro, Gliese 12b orbita uma anã vermelha, um tipo de estrela muito comum por toda a galáxia. A estrela tem apenas 27% do tamanho do Sol e é muito menos brilhante. O exoplaneta, por outro lado, tem um tamanho semelhante ao da Terra, porém possivelmente é mais massivo. E está mais perto da estrela, cerca de 10 milhões de quilômetros dela, o que é 15 vezes mais próximo do que a Terra está do Sol. Mas pelo menos está na zona habitável, o que significa que poderia existir água líquida em sua superfície. E ele completa um ano em apenas 12,8 dias terrestres. Existem outras características básicas que podem ser deduzidas, usando o Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, ou TESS. Esse satélite observa as estrelas e mede a variação de brilho delas, em intervalos de 20 segundos a 30 minutos. Quando um exoplaneta passa na frente da estrela da nossa perspectiva na Terra, acontece uma variação de brilho na estrela. E aí, podemos detectar o exoplaneta e, com o Satélite TESS, determinar o seu raio. Mas, infelizmente, o TESS só consegue ver exoplanetas que passam entre suas estrelas e a Terra. Porém, por sorte, Gliese 12b faz exatamente isso. Hora de pousar lá embaixo. E lembre-se, é sempre bom manter o traje espacial com você, já que explorar exoplanetas desconhecidos pode ser algo fatal para sua vida. Apesar de algumas simulações imaginarem uma atmosfera rica em dióxido de carbono e nitrogênio, a verdade é que ainda não sabemos se Gliese 12b tem atmosfera alguma. Ele continua sendo um dos melhores candidatos para descobrirmos isso em breve, com a ajuda do telescópio espacial James Webb. A vista por aqui deve ser bem diferente e pode ser bem mais quente. Um mundo desértico semelhante a Vênus. Não há uma estimativa 100% aceita sobre a temperatura média. Mas, com base na chamada temperatura de equilíbrio de Gliese 12b, ela seria estimada em cerca de 42 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio é uma temperatura sem considerar uma atmosfera. Apenas a relação entre a radiação recebida da estrela e a radiação emitida pelo planeta. Se houver uma atmosfera densa como a de Vênus, essa temperatura pode ser muito mais alta. Mas, se tiver uma semelhante à da Terra, a temperatura ainda seria alta, mas não comparada à de Vênus. Ainda não sabemos sua massa exata. No entanto, estimativas teóricas sugerem que ela pode ser um pouco maior que a da Terra. Quase quatro vezes maior. Se isso for verdade, a gravidade pode ser levemente mais forte aqui. O que tornaria cada passo mais cansativo com o traje espacial. Por mais que Gliese 12b esteja 15 vezes mais próximo da estrela do que a Terra está do Sol, ela é bem pequena e fria, com uma temperatura de 3023 graus Celsius. Então, a relação da distância que o exoplaneta está da estrela e a temperatura dela é até que equilibrado. E, sabe, se a estrela deste exoplaneta fosse tão grande quanto o nosso Sol, você já estaria morto. Pois o planeta se transformaria em uma bola de fogo. Outra coisa boa é que, diferente da maioria das anãs vermelhas, Gliese 12, como é chamada, é bem mais calma e não produz grandes tempestades estelares. Um bom sinal para a habitabilidade. Bem, as temperaturas começam a incomodar, ainda mais com esse traje. Você poderia procurar por água em algum lugar, desde que não se perca. Há algumas reservas de água, inclusive de oxigênio, na nave, mas não vai durar para sempre. Como eu disse no começo, Gliese 12B está na zona habitável, o que possivelmente permite a existência de água líquida. O problema é que não detectamos nenhum sinal dela ainda, e achar algum lugar aqui que tenha água será bem difícil. Vamos dar uma volta, então. Alguma coisa deve ter por aqui. Você já andou bastante, e nenhum sinal de água ou mesmo vida. Seu cansaço aumenta, afinal não é fácil andar com um traje espacial, e se você tirasse ele, poderia morrer sem oxigênio. Mas agora, espere, onde está sua nave? Você estava tão focado, buscando qualquer indício de água, uma rocha molhada ou um poço geotérmico, que acabou se afastando demais. E o pior, nem sabe onde está agora. Pode estar muito longe para ter qualquer comunicação com a nave. Pelo que me parece, você chegou em uma faixa de terra entre o lado diurno e noturno, chamada de Zona do Terminador. É mais escuro, mas ainda com alguma luz do dia. Não há nenhuma referência. Cuidado aí, uma pedra! Tropeçar aqui não é bom. Sua reserva de oxigênio já está no crítico, e seu cansaço também. Mais uma vez, você não teve sorte em outro lugar além da Terra. Explorar outros mundos é fascinante. Mas a menor falha, a menor decisão errada, pode ser a última. Em planetas como Gliese 12b, a vida humana precisa mais do que coragem. Precisa de preparo e sorte. UFM Legenda Adriana Zanotto